Alta Soares, boa tarde Boa noite, cês tamo procurando o motoboy aí? Não, não tamo não Ah, porque ele tá perdido, tem que procurar ele, pô Ah, nada, tá de boa ele O que que tem aí pra vender, cara? Tem, é, é, refeições Ah Hoje de prato do dia eu tenho frango com creme de milho virado a paulista Fora isso eu tenho uma milanesa, é, parmejana, tem porcão É que eu já virei aqui já, velho Já virou? É, cê falou vira a mesa, eu já virei Milanesa O lanche aí, quanto que é o lanche? Depende qual lanche você quer Tem x salada? Tem x salada Quanto que é? X salada é 20 reais, mas a taxa eu te entrego Eu quero esse aí mesmo Qual que é o seu nome? Telefone, amigão A gente não tá brincando não Você tá falando Eu tô fazendo pedido Eu tô fazendo pedido, cara Eu não tô aqui pra ficar aguentando gozação de ninguém, não Mas você quer levar gozada, então? Outras horas, boa noite E aí, viadão Anota meu pedido Amigão, ó, faz o seguinte Pede em outro lugar, tá? Não, mas eu quero pedir Eu quero pedir aí Não, não enche o saco aqui não, cara Você tá enchendo o saco demais Eu não quero pedir aí, cara X salada Não, tchau, tchau Vai dormir, vai Eu vou dormir Outras horas, boa noite Oi, é do programa? É da puta que te pariu Seu filho de uma puta Que isso? Vai ver se a sua mulher ou a sua mãe tá dando no bordel da esquina Que isso? Que porra Ô, sua grossa, que isso? Porra Alô Ô, mal educada, que isso aí, meu? Escuta aqui, ó, seu filho da puta Você liga pro meu, pro meu trabalho Você tá me chamando de mal educada? Você me xingou de filho da puta Você me xingou, mano? Eu te xinguei mesmo Eu quero fazer o pedido aí, caralho Desculpa, mas cliente como você eu não quero Liga pra outro lugar, tá bom? Não, eu vou pedir aí mesmo Boa noite Eu vou aí, eu vou aí Então vem Tô chegando aí pra meter porrada em todo mundo Vem, pode vir Esse x salada aí eu vou tacar na sua cara Quero ver se você é homem pra isso Me vê um cheeseburger aí Não, desculpa, mas realmente eu não preciso de... De... De, 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 de Cliente com você Pera só um minutinho que eu vou te passar pro outro atendente Tá bom, tá bom Beleza Alô E aí, lambedor de rola Fala aí Qual é, mano? Você tá bravo comigo? Por que vocês tão bravos aí? Irmão, o que você tá querendo? Não, eu quero um x salada Você quer um x salada? É, mano Eu mesmo vou entregar pra você, meu amigo Passa o seu endereço Não passa o seu endereço fantasia, não Passa o seu endereço pra mim Amigão, passa o seu endereço Que eu vou olhar bem na bolota com o seu olho aí, ô vacinal Você tem coragem de passar o seu endereço? Na bolota das minhas bolas, né? Você vai olhar, né, ô safadão? Eu comédia do caralho Isso é um comédia, maluco Bota a cara pra você ver Você tá falando que vai olhar minhas bolotas, velho? Que isso, tarado Na moral, sua mulher deve tá dando na esquina Pra você tá ligando pros outros Pô, você é mó tarado, mano Na moral, vai olhar a bolota Boa noite Tem lugar aí pra 20 pessoas? De onde que é? É o que, rapaz? Fala, rapaz Tem lugar pra 20 pessoas aí ou não? De onde que é? Como assim, de onde que é? Aqui tem lugar até pra sair, meu filho Mas que horas você dá pra 20 comer? Poxa, aí fora, rapaz Eu quero levar 20 pessoas aí A gente vai comer sua bunda, demorou? Vai que lascar, caralho Quanto que é as comidas aí, cara? Tem de 26, 25 25 pra te comer? Vixe, velho Bora, cara Caraca, você tá pra... Boa tarde Boa tarde, eu quero almoçar aí Almoçar aqui? É Agora só janta Só janta? Então eu quero jantar aí, ó Pois não Quanto que é a janta? Quanto é? É Eu preço alacarta Alacarta? É Mas eu não sou carteiro Meu Deus do céu Boa tarde Alô, você desligou na cara da minha mulher aí, meu? Como? Você desligou na cara da minha mulher? Eu posso ajudar você aí A gente quer jantar aí, tem que marcar a mesa? Não, não precisa marcar a mesa Então é só chegar aí e quebrar tudo nessa porra Alô Boa tarde Boa tarde E é delivery? É, mas hoje não funciona Hoje não? Por que não, cara? Hoje é fechado E por que você tá aí, então? Tá fazendo o que aí? Lavando o chão? Eu tô só com boteca aberta Ah, chaceiro Ah, maluca Vou aí tomar uma cerveja Pode vir Demorou, então Mas é quanta cerveja aí? É de 10, de 12, de 15 É bem de um Tá porra Muito caro, cara Faz dois contos É só no braço Ih, pra comer sua bunda é quanto? Aí é mais caro Não, mas fala o preço aí Tá barato, hein, cara? Isso é mó putinha É isso mesmo O telefone é fornecido pra fazer Eu vou atender o senhor normalmente Então, vamos fazer um pedido aí Quer casar comigo? Ela falou pedido? E aí, cheirador de cocaína Tô fazendo pedido aí, velho Ninguém aceita Quer fazer um pedido? Quero, pô Então você liga, normal E se trata com uma pessoa decente Que quer fazer um pedido Tá bom Vamos fazer um pedido então, cara Você vai anotar? Fala o seu telefone Meu telefone? 4002-8922 Renata, boa noite Boa noite, Renata Ingrata Senhor, a gente está com seu número aqui A gente vai tomar as providências Que providências? As providências cabíveis nesse tipo de situação Quais são as providências cabíveis? O senhor tem interesse de fazer um pedido? Tá bom Vou fazer um pedido Quer namorar comigo? Tô falando de pedido de delivery Agora eu entendi Agora eu saquei Oi Alô Oi Aqui é o Fernandinho Alô É do paraí? É Eu quero beber Quanto que é aí, meu? Quer beber? Quer? Quero, pô É caro não É caro não Quanto que é, filha da puta? Caro não Quanto que é, cara? Mil reais Tá, porra Ah, que foda Alô E aí, viado Filha carão, mano Ninguém sabe o que fazer, não Não, amor É que eu quero beber aí, cara Tô chegando aí, cara Tá bom, vai beber lá Ô, filha Até só o que fazer, né? Não, mano Você tá se ligando na minha cara, uai Até só o que fazer, menino Né, filha Que não sabe dos outros, não Trocou o meu amor Por uma ilusão